Olá menina, hoje vamos fazer um arroz, vamos precisar do nosso arroz 2 dentes de alho aqui tem 2 xícaras de arroz, folha de louro antes de iniciar esse vídeo, me dá aquele likezinho no canal que você, compartilha com as amigas ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, menina vamos lá preparar o nosso arroz já tem uma água ali fervendo para a gente colocar o nosso arroz quando torrar o alho vamos preparar o nosso arroz, vou decascar o alho, vou picar para refogar com o óleo assim meninas, já piquei o alho, agora vamos colocar um fio de óleo, estou usando esse óleo aqui meninas vou colocar um fio de óleo no nosso arroz vamos levar ao fogo para torrar o alho nossa água do arroz já começou a ferver vamos dourar esse alho aqui nesse óleo, vamos refogar esse alho colocar uma pistadinha de sal a gosto vamos dourar o nosso nosso alho e quando o alho estiver todo douradinho, nós colocamos o nosso arroz aqui dentro agora vamos refogar só com o alho, óleo e folha de louro, vamos dourar o nosso alho vamos mexer para ir dourando se estiver todo douradinho, nós colocamos aqui o nosso arroz meninas, a gente lava o arroz, eu não lavo o arroz é que o que estiver, por exemplo, pode lavar o arroz óleo, o nosso alho está quase douradinho, vamos colocar aqui dentro o nosso arroz meninas, como eu falei, tem duas xícaras de arroz vamos colocar aqui dentro, vamos mexer o nosso arroz até ele dourar também se estiver bem douradinho, a gente colocava, se estiver vendo aqui dentro vamos mexer bem o nosso arroz agora vamos colocar água quente, meninas, no nosso arroz para ele ficar bem soltinho agora vamos colocar uma folha de louro e sal vou colocar duas folhas de louro para dar gosto do nosso arroz vou colocar agora uma pitada de sal a gosto vamos colocar sal a gosto vamos deixar o nosso arroz aqui cozinhar a água já estava fervendo coloquei duas folhas de louro para dar gosto do nosso arroz nosso arroz já começou a pegar frifura que eu coloquei agora aqui, né meninas já está quase bom, espera de secar essa água olha, vamos pegar a frifura a frifura está cozinhando bastante o nosso arroz coloquei duas folhas de louro e dois de viado meninas, pensem no arroz cheiroso cheiro está aquele cheiro maravilhoso, meninas ai que arroz maravilhoso, o gosto de hoje está maravilhoso meninas, pensem no arroz bom, cheiroso então essa folha de louro dá aquele gosto muito bom, meninas e nosso arroz nosso arroz está quase secando, meninas olha, o nosso arroz aqui só coloquei sal, óleo e folha de louro e foguei o alho no óleo olha, está quase bom o nosso arroz já se acaba de um pouco nosso arroz já secou, está todo cozinhadinho, bem soltinho olha a minha, o nosso arroz vai ligar o fogo aqui está meu arroz cozinhado, bem simplesinho com folha de louro ó meninas coloquei duas folhas de louro, dois de alho, sal a gosto e óleo se não for inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe com as amigas ativa o sininho para ouvir a primeira mão para não perder nenhum vídeo pense que está um cheiro maravilhoso vou ficar aqui com esse arroz delicioso um beijo a todos e até o próximo vídeo, menina arroz simplesinho, mais fácil, delicioso e gostoso humm tchau, menina, até o próximo